Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Marrone reclama de bebedeira de Bruno e diz que tem que se segurar para a dupla não acabar. Passa dos limites. Continuar slideshow Bruno e Marrone. Dupla enfrenta problema de convivência foto, reprodução, YouTube e Instagram. 1 e 11 o sertanejo Marrone fez um desabafo sobre sua atual relação com Bruno, seu parceiro de dupla há 35 anos, após os dois se desentenderem durante uma live no ano passado. O cantor admitiu ter que segurar a onda por várias vezes para a dupla não acabar, já que Bruno gosta de beber bastante e passa dos limites. Ele, passa dos limites com certeza, mas Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas. Todos nós temos defeitos, ninguém é igual, então, já que existe as parcerias, nesses momentos a gente tem que ter a cabeça no lugar, alguém tem que ter o espírito ali, naquele momento, de apaziguar a situação, de levar aquela situação numa boa, saber contornar. Então, não posso dar uma de ignorante e querer fazer outro papelão, disse ele em entrevista ao canal de Dudu por Cena, no YouTube. Marrone falou sobre um episódio em que Bruno abandonou o palco durante um show por ter misturado bebida com remédio. Alguém, nessa parceria, tem que ter esse jogo de cintura. Como eu sei que o Bruno gosta de beber bastante, naquele dia ele misturou remédio com bebidas. Eu nem esperava aquela reação. Ele saiu do palco e eu pensei que ele fosse voltar rápido, e ele demorando. Eu cantei 24 horas de amor e ele demorando, então, pensei. O que vou fazer agora? Mas aí Deus ajudou que o homem chegou. Mas eu vi que realmente ele estava transtornado, estava um pouco fora da casinha. E aí, fazer o quê? Fiquei ali segurando as pontas. Parceria é ser parceiro. As pessoas não entendem isso. Numa parceria ou numa sociedade, se você tirar uma pecinha, ela vai fazer falta. E não parou por ai. Marrone admitiu ainda que já pensou em colocar um ponto final na dupla. Acontece nos momentos difíceis, e não posso não dizer que naquele momento ali dá vontade de chutar o balde e abandonar o barco, às vezes. Porque, talvez, eu acho algumas situações um pouco injustas. Mas nessas horas, Deus pega na minha mão e diz, fica quieto, deixa a poeira baixar. Mas isso não é brincadeira, não é fácil. Profundamente ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe de nada, mas nessas lives muita gente entendeu. Para quem não sabe do que sertanejo está falando, em uma live no ano passado com a dupla Jorge e Matheus, Bruno deu um fora em Marrone ao vivo, causando um climão entre eles. Para de falar de você, você fala muito de você, minha fazenda, minha vida, vai-se F asterisco, disse o primeira voz da dupla, abandonado o palco em seguida. Visivelmente constrangido, Marrone se despediu e saiu logo depois, antes do fim da live. Últimas de famosos.